Estamos aqui mais uma vez no sétimo Expo Fórum, promovido pelo São Paulo Convention Visitors Bureau. Uma iniciativa muito importante, muito estratégica, que vem se tornando tradição aqui no São Paulo. Reúne todo o trade de turismo de eventos e é sempre uma satisfação para nós poder participar, poder contribuir. Sempre com insights muito valiosos que o São Paulo Convention proporciona para nós. E os seus parceiros do trade, networking fantástico. A gente sempre fica muito feliz de poder estar aqui, reencontrando amigos, colegas, fazendo networking e fazendo negócios. Longa vida ao Expo Fórum.